Desde que a Agência Nacional de Aviação Civil instituiu o regime de liberdade tarifária há 10 anos, o preço médio das passagens aéreas no Brasil caiu 36%. Em 2001, teve início o processo de liberação das tarifas aéreas e os preços das passagens de avião passaram a não sofrer mais a interferência do governo. O que nós observamos é que a liberdade tarifária, juntamente com o efeito de renda que aconteceu no país, ou seja, as pessoas passaram a ganhar mais, ele contribuiu demasiadamente para o incremento do transporte aéreo no país e o acesso de parcela da população que anteriormente não tinha condições de acessar o transporte aéreo. Para se ter uma ideia, o preço médio da tarifa no primeiro semestre deste ano foi de 272 reais, um valor 36% menor em relação ao mesmo período de 2002, quando a média de preços era de 427 reais. O número de passageiros cresceu 158%. Em 2002, 33 milhões de pessoas viajaram de avião. Em 2011, foram 85 milhões. Um crescimento médio de 11% ao ano. Hoje está mais acessível, o pessoal está tendo mais condições, por causa de parcelamentos, promoções. Hoje está mais barato viajar de avião do que de ônibus. Ficou mais popular, as pessoas têm mais chance de viajar de avião. De acordo com a ANAC, com o regime de liberdade tarifária, as empresas do setor passaram a controlar o preço das passagens. E na medida em que as promoções se tornaram frequentes, o transporte aéreo se popularizou no país.